Música Posso falar desses filhos que estão no templo? Nessa noite chuvosa, um pardal perguntou a uma andorinha Por que os homens eram tão inquietos? Por que os homens tinham tanta ansiedade? E a andorinha respondeu Talvez Deus não tenha com eles o mesmo cuidado que tem conosco Porque a nós nada falta Ser humano nenhum nasce com ansiedade Ela é criada Ela é plantada Ela é ligada a você Então se ela não nasceu com você Ela também pode ser retirada Ansiedade é a raiz dessa palavra Uma das raízes é deteriorar-se Minar A ansiedade nasce na maioria das vezes quando a vontade sua não é suprida pela providência divina Vontade tem uma diferença muito grande de necessidade A espiritualidade de Deus sempre se preocupa em estar atendendo a sua necessidade Fazer com que a sua necessidade seja suprida, mas jamais sua vontade Um dos salmos mais conhecidos Um salmo que segundo o historiador é de Davi Ele começa falando O Senhor é meu pastor, nada me faltará Segundo os estudiosos Davi quando recitou esse salmo ele estava sendo perseguido pelo próprio filho Então ele teve que se ausentar por um perigo de Jesus também Mas ele começa falando O Senhor é meu pastor Ideia de pastor Aquele que cuida Que vela Que conhece o seu rebanho Quando ele fala o Senhor É a tradução, né? Mas na verdade ele está falando o nome de Deus Eu sou Eu sou Então ele tinha plena convicção Que um Deus poderoso Era por ele E se voltar atrás na parábola do pardal e da coisa Vocês vão entender E eu já falei sobre isso aqui Os pássaros eles nascem programados para serem pássaros Eles estão completos Como o animal, o cachorro nasce E ele vai ser um cachorro a vida toda Já o ser humano não O ser humano ele nasce E escreve a sua própria história Ora, se é permissível que você escreva a sua história É permissível que você faça alguns borrões nela Alguma coisa que está te trazendo intranquilidade Ou essa ansiedade pode ser tirada Uma pessoa que está ansioso É porque ela não tem convicção Nem de si próprio E muito menos de que um espírito ou uma força sobrenatural Possa estar lhe auxiliando O ser humano ele tem a dádiva De ser dono do seu destino E o engraçado é que durante a vida toda Não só as pessoas ao seu redor Mas a sociedade em si Vão tentar de todas as maneiras Boicotar o direito que o ser humano tem Tem de ser livre De fazer suas próprias coisas Através de mandamentos Através de religião Através de fundamento Através de leis Que os homens criam para poder Só essa idiotice da sorte Isso aqui pertence a esse povo E levam tão a sério aquilo Às vezes a diferença de um país para o outro É um rio Mas as pessoas fazem questão Para o lado de lá Falar uma língua E para o lado de cá Falar outra mesmo Saiba a língua do outro Isso traz para o ser humano A realidade do encontro dele com Deus e com si Alguém pode dizer assim É Religião é o religar-se a Deus Não Não é Religião foi inventada pelos homens Deus está em todo E em tudo Por isso é o todo Sabe por que você tem problema moroso? Você tem medo de posse Vocês agem exatamente como Qualquer autoridade do país Isso me pertence E é tão sério e levado a tão sério Que vão a cartório fazer o contrato Eu já falei sobre isso Se você deixasse o outro viver na sua liberdade Ele voltaria da mesma maneira E talvez sem nenhum tempo de culpa ou responsabilidade E o que seria melhor? Não teria aquele sentimento de que Eu estou com fulano ou com beltrano Porque eu sou obrigado e levado a isso Porque eu tenho compromisso moral Tenho muitos bens me envolvam Eu tenho vidros Tudo são desculpas Tudo isso é desculpa O traito Todas essas desculpas Existe uma coisa muito maior Chamada Escravidão As pessoas se escravidam E quando elas vêm a um templo Buscar uma ajuda Ao acender uma vela Algumas dessas Vêm a plena convicção De que seu filho foi acendido pela chama E ele acendeu Então a isso pode ser chamado religião Religar a sua fé Sua convicção A um ser superior Por um gesto seu Uma convicção plena Traduzida A realidade Materializada Numa chama E é tão sério isso Que as pessoas se encantam Até mesmo pela cor da vela E nada mais é do que pigmento O que diferencia Essa vela franca De uma vela vermelha Ou preta É simplesmente o pigmento A chama Exatamente igual Mas vai se criando Até nas religiões Espírita Esses paradigmas Esses dogmas A vela amarela Desespera A vela vermelha A pressa A vela não apressa E a vela amarela Também não desespera Elas simplesmente Uma simbologia O que adianta Ou atrasa É a sua convicção Daquilo que você está fazendo E na fé que você deposita Aqui em seu capítulo Nós estamos Chegando no fim Do primeiro mês Do ano Já tem pessoas livres Desesperadas Que o ano mudou E as coisas continuam Ou igual Ou pior Lembra quando eu disse Que você já é uma tábua rasa Que vocês escrevem a vida Por livre e espontânea Contagem de tudo Será que você precisa Continuar fazendo anotação No livro da sua vida Que você está fracassando novamente Será que não é necessário Que você abra um parênteses E coloque Até aqui foi assim Daqui pra frente não será Se eu tenho problemas sérios De saúde Essa doença Ela não nasceu hoje Ela não nasceu hoje E se ela está te vencendo É porque está faltando dentro de você Convicção De que o mal possa te levar ao fracasso Se você tem competição De que a vida vale a pena Esse sentimento de viver O transforma no gigante E você coloca a doença aqui perto Se eu tenho problemas de relacionamento sério Quantas vezes mais Você vai dizer Vai trocar o marido Vai trocar a esposa E o problema vai continuar Distinto Seu problema é Viu? É você que tem o problema Levando em consideração A maldita da posse E o desejo pertinente De fazer do outro seu escalo Essa noite Vocês estão recolhendo aqui dentro Numa paz danada E lá fora o mundo caiu Só porque vocês estão na paz Porque a mente não está agindo Os sentidos, os olhos Não estão vendo a tempestade que está lá fora Então sempre se segure Assim é com todos os problemas de vocês também Talvez você esteja enxergando Uma montanha onde não há Talvez você esteja ouvindo Vozes De desalento Ou de desânimo Que não está vindo de fora Está vindo de dentro Desânimo de Deus próprio Dizendo que você não vai conseguir Sabe o que é isso? É um eco que você mesmo criou Dentro da sua alma Quando você deixou de acreditar Que você conseguiria E eu já disse E eu já disse outra oportunidade Que o mundo devolve a vocês E o eco que vocês A ele coloca Se você disser assim Derrota Você vai ouvir de boca O eco Derrota, derrota Cada vez que você tentar Se reanimar Tentar acreditar Que você conseguirá vencer Aquele eco está voltando E tirando você do foco que se volta Chegar onde você quer Em resumo Estou querendo dizer que Tudo o que acontece na sua vida Tem um comando próprio e único Seu Todas as derrotas da sua vida Tem um Escrutivamente Um responsável Você Todas as derrotas da sua vida Independente de qual campo que seja Tem um único e exclusivo vencedor Você O contentamento é teu A alegria é tua Quando você está desejando algo Sentindo vontade Você não dá por entender Vontade significa Ter predisposição Agora necessidade é uma coisa extrema Eu necessito É agora Não pode esperar amanhã E também não pode demorar Mas nunca É hoje Aqui Agora Então a necessidade é uma coisa da vida E tudo que for necessário a você Significa que é no agora Tudo que for vontade Projetou para o futuro Não é uma coisa só Talvez seja um Lanteiro Que é capaz Ou que é possível Agora quando vem a necessidade Ela é imediata Qual é a sua necessidade Ela é de agora Ela não pode esperar o amanhã Porque o amanhã nunca vai acontecer Então você pode reunir todas as suas forças E vencer esse gigante Agora Saibam de uma coisa Todos os gigantes são Todos os gigantes são Todos os gigantes são Do seu medo Encontro de criança Ao seu temor Na benícia Nesse período Da sua existência Os gigantes Que você derrubar Por terra Sempre vão estar Purgando É impossível Que o ser humano Dizer Não tenha mais medo De nada Os gigantes Um dia Vai se amedrontar É impossível Você disser Desse mal Não morrerei Mais cedo Ou mais tarde A história Se repetirá Porque é o ciclo Vicioso O que o ser humano Aprendeu A ter de si Vocês não experimentam Uma vitória E se deleitam nela Naquele momento De alegria Naquele momento De satisfação Vocês não prolongam Aquilo Logo após Uma vitória Ou uma alegria A vontade De mais O coloca novamente Na luz Tem pessoas que falam Se eu fui feliz Com fulano Por um tempo Por que você permitiu Que fosse feliz Por um tempo E não por uma vida Toda A questão É viver Um mundo E assim Como a terra Está girando Em seu resto As oportunidades Da sua vida Da nem o estão Deus é O Deus Da primeira Segunda Terceira Quarta Dica Sexta Sétima Dica Eles têm Sempre Tudo o que acontecer De bom No mundo Na sua vida Voltará Mas caberá A você Esse buraco Eu já vi Não vou cair De novo Essa dificuldade Que nasceu Já passamos Não vou cair De novo Esse problema Amoroso Eu já fiz Eu já sei Vida O que eu vejo Dentro dos tempos Em qualquer religião É os problemas Que refletirem E as pessoas Que simplesmente Esquecerem Das suas experiências Que já tiveram Num tempo atrás Com aquela Mesma situação Que parece Que é algo novo É como você ir ao médico Todo dia Dizem Doutor Eu tenho uma dor de cabeça E todo dia Ele dedicava a você Se isso é só Enxaqueca E no outro dia Novamente Você está lá Na frente O doutor Doutor Eu tenho uma dor de cabeça E ele te medica De novo E manda pra casa E diz É só enxaqueca Você tem duas opções Ou aceita Que é só enxaqueca Ou então Troca de médico Porque se o resultado Que ele está Te dando Através do remédio Pra você Não é suficiente Significa que você Está no início É assim Na vida familiar Também As pessoas Têm seus problemas Todos os dias Eles são muito parecidos E a solução É essa Se calar Ou então Entrar numa briga Tremenda Onde as palavras O ventre Ferem E a palavra Não tem volta E aí depois Com meia dúzia E toca As pessoas Querem resolver Sozinho Mas o estrago Já foi feito Lá dentro Uma doença Que sai pela boca Do ombro Ou da mulher Marca pra sempre Pequenos pedaços Da alma Que são atendidos Por essa cultura Ou por essas coisas Que então marca E se tem uma coisa Que nunca cicatriza Numa alma Nunca É uma mágoa Amalgurada Fica pretendendo E a O mundo espiritual Observa isso Com frequência Espírito que desencarna E continua Na outra vida Na existência Vivendo em amargura Na existência espiritual Amargurada Triste Porque alguém Não desprendeu O perdão aqui Ou porque deixou De fazer alguma coisa Que deveria ter feito aqui E não teve tempo Por isso Se você tem Desprender perdão Alguém no filho Prenda Agora Você tem que se perdoar Se perdoe Porque você No minuto seguinte Informa mais tarde E se você tiver Alguma coisa Muito importante Pra você fazer Ainda nessa vida Faça Porque outra oportunidade Não vai ter Ainda que você Retorne aqui Será em uma outra Em outro lugar Em outro corpo Em outra situação Talvez Não seja Tão topiça Acontece Que você está agora Então não fique Reclamando da sua vida Não Vocês estão vivendo No paraíso Nesse instante Em que nós Estamos sentados Aqui Tranquilamente Aqui na chuva Caída Tem família Sendo destruída Tem pessoas Perdendo A gente feliz E nunca mais Ter oportunidade Tem Tem pessoas Se matando E tem Pessoas Morrendo De fome Pessoas Inéditos Hospitais Com o paciente Terminal Não há mais nenhum Espírito Será que o seu problema Que você veio aqui hoje É maior do que isso? Não Então que problema Que você tem Para você Ele já é Piquedo Agora quando você Entrega o problema Na mão da espiritualidade Significa que Ele deixa o desejo Então Então Vem ao peito Se entregue A espiritualidade A seus problemas Dizendo isso Meu pastor Meu bom pastor No evangelho Numa das passagens Ele diz assim Que o senhor Suprirá Todas as suas necessidades Todas Ele não diz Ó Eu Suprirei Algumas Isso Vou Supri Não Ele diz Suprirei Todas O senhor Quer dizer Que isso Entre em sintonia Com essa força Poderosa Essa força Motora Transformadora Milagrosa Que é Deus Entregue Essa sua necessidade A Ele E no minuto seguinte Experimente A alegria De ter confiado No Deus Poderoso E bondoso Ainda que você Não tenha Experiência Com Deus Você tem Experiência Com a espiritualidade Entra um tempo Indubando É contato Direto Acabou Com o verso Velho Com o estupro Com o boiateco Marinheiro Encantado Por Ele Aproveite Essa Experiência E dê um salto Doente Na tua vida Saia Da minha triste Saia Dessa vida De escravo De mentudo E experimente Com um longo Tempo O que é viver Em abundância Confiando Que Deus É o seu Pastor E que nada Te faltará Nada Até mesmo Até a fé Ele trabalha Para você Não cita Só Cria nisso Sua vida Prosperará Acredite um pouco Mais em você E não desiste Em seus sonhos Porque todos os sonhos São programados Pela mente E não O sol Nasce no coração Acredite nos seus sonhos Acredite nos seus sonhos Que eles Se tornarão Possíveis Mas não é com amanhã É agora Você existe agora Amanhã Você pode só ser uma lembrança Você está aqui no poema Agora é o teu tempo Agora é o seu momento E não deixe para amanhã A oportunidade Que a vida está te dando E ser feliz agora E nunca se esqueça Que com Deus Você é a maioria Você e Deus É a maioria E a gente vai Basta por hoje Não vou recar Que nunca Descansar Nem mais cedo Descansar